Obrigado, Erika. Como eu tenho apenas cinco minutos para falar de um assunto tão relevante que é a nota fiscal paulista, eu vou apresentar aqui de uma forma diferente, em no máximo cinco minutos, mostrando um pouquinho como está o cenário atual da nota fiscal paulista. E no decorrer eu me apresento e vai ter os meus contatos e qualquer dúvida eu estou à disposição por e-mail, por telefone. Vamos lá, o assunto é a nota fiscal paulista. Eu queria começar aí com uma informação que em 2013 tem mais de 3 mil entidades no estado de São Paulo que estão aptas a receber doação pela nota fiscal paulista, mas pouquíssimas utilizam isso. Pode-se dizer pouquíssimas mesmo que hoje digita a nota fiscal paulista. E hoje nós atendemos com uma ferramenta que eu vou mostrar logo à frente mais de 400 entidades no estado de São Paulo. E eu vou mostrar aonde estão essas 400 entidades que hoje utilizam esse sistema para digitar e captar as notas fiscais paulistas. Quem quiser mais informações ou conhecer a relação de entidades dentro do estado de São Paulo, essas 400, entrar nesse site. Ele é um site institucional. Ele mostra todas as entidades no estado de São Paulo e você pode digitar uma nota do ar para qualquer entidade. Bom, muita gente ainda tem dúvida nessa pergunta, né, se a nota fiscal paulista, ela ainda vale a pena, né? Então, até para responder essa pergunta, que há mais de seis anos eu escuto das entidades que ela é a melhor e a maior captação de recursos. O que eu fiz? Eu fui no site da Secretaria da Fazenda, que é uma informação pública, qualquer um pode entrar no site da Secretaria da Fazenda e fui buscar o ranking das entidades. Falei, poxa, deixa eu conhecer na Secretaria da Fazenda o ranking, o que elas estão recebendo, né? E eu peguei as 30 entidades, as 30, o ranking das 30 que mais receberam no ano passado recursos somente da nota fiscal paulista. Aí aqui está a relação. Aí começou lá com a primeira entidade, essa informação está no site da Secretaria da Fazenda. A primeira entidade, Instituto Reciclar, ela ganhou o ano passado 9 milhões. 9 milhões. Isso não é o que ela digitou de nota, não. Isso é o que caiu na conta dela por ano. Aí corresponde a dois pagamentos, né? Corresponde somado o abril e outubro, né? Deu um total de 9 milhões. A gente vem em Santa Casa de São Paulo, Instituto Verde Escola, né? De São Paulo, Projeto Casulo. O número 4 merece até uma atenção especial. Esse número 4, Projeto Casulo, eu fui pesquisar sobre ele, porque eu não acreditava. E eu descobri que é uma ONG de bairro em São Paulo. Inclusive, ela saiu na Folha de São Paulo. Está no jornal, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, porque ela é uma ONG. Ela é uma ONG que atende crianças carentes do tamanho dessa sala. Do tamanho dessa sala. Não é do tamanho da PAI. De qualquer PAI. Não tem a estrutura que a PAI tem. E ela ganhou, no ano passado, ali ó, mais de 5 milhões de reais na conta dela. Quem quiser dúvida, pode marcar o nome, pode ligar, pode pesquisar. E vocês vão... Eu não acreditei, né? Do potencial. Aí, no quinto lugar, vem o Hospital do Câncer de Barretos, né? Que também é nosso cliente. Utiliza a ferramenta que a empresa que eu trabalho desenvolveu. Inclusive, o Fernando está aqui. Ele também utiliza essa ferramenta lá em Limeira. Está sendo um sucesso, né, Fernando? Bom, aí está a relação. Segui aqui, ó. Eu peguei 30 entidades. E a gente vai vir na entidade de São Paulo. A gente tem uma fundação armando em Jaú, em Santos, Bragança Paulista. Aqui, ó. Uma entidade próxima da gente. A Benayá, em Americana. Alguém conhece? Então, em Americana, que recebeu aí mais de um milhão. E aí são as 30 primeiras. Eu tenho a relação lá da 100. Inclusive, tem entidades na nossa região. Eu não posso dizer longe. Aqui em Ribeirão está cheio de entidade, na média, de 500 mil por ano. 600 mil, 700 mil. Isso na nossa região aqui. Só que essa informação, acho que... Muita gente ainda não acredita que isso, né? E é uma forma tão fácil. É pegar a nota e digitar a nota. Não tem segredo. Se alguém quiser esses dados, eu mando por e-mail ou pode pegar direto no site da Secretaria da Fazenda. Aí, aqui na frente, resumidamente, eu não vou nem entrar nesse detalhe porque eu não tenho tempo. Aqui, seria como essas entidades digitam essas notas. muitas pessoas ainda pensam que elas usam essa tela aqui. Todo mundo conhece? Todo mundo conhece essa telinha, né? A tendência agora da Secretaria da Fazenda é cada nota que você digitar, ela vai pedir esse código aqui embaixo. Então, você imagina a cada cupom você ter que digitar um código diferente. Você vai passar o dia inteiro e você não consegue digitar a nota. Agora, provavelmente, é lógico que essas outras entidades... Por exemplo, eu peguei aqui o quinto lugar, a Fundação Pio XII, o Hospital do Câncer, que ganhou 5 milhões no ano passado. Inclusive, esse ano ele vai ganhar mais porque ele dobrou a quantidade desse. Então, agora, 2014, provavelmente não vai ser 5 milhões, vai ser muito mais do que isso. Ele não utiliza essa tela para digitar. Ele é em quinto lugar. De forma alguma. Ele utiliza esse sistema, que é o mesmo sistema que algumas APAIs utilizam. APAE de Ribeirão utiliza. APAE de Limeira. Ali na frente, eu vou pôr uma relação que nada mais é que ele facilita enormemente a digitação. Mas não é só isso. Esse sistema tem formas de se importar a nota. Essas entidades que estão mostrando esses valores, elas não digitam todas essas notas manuais. Eles têm grandes doadores que dão planilhas para ele dessas notas e o sistema foi desenvolvido para ser importado essas notas. Eles não ficam digitando essa nota manualmente. Eles digitam também. mas grande parte disso é automatizado, é automático. Eu peguei um exemplo aqui que a hora que eu estava montando hoje de manhã o slide, um exemplo que me veio na cabeça APAE de Itu. Por que eu peguei ela? Porque eles começaram a utilizar agora. Faz um ano. E aí eu peguei como exemplo, ele sempre me liga pedindo alguma informação. E aí ele pegou uma cidade de 150 mil habitantes, recente na nota fiscal paulista. Ele tem dois estagiários lá. Ele contratou dois estagiários. Acho que paga 400 reais por mês para cada um. E com duas pessoas ele toca o projeto inteiro. Faz um ano. O primeiro ano dele ele faturou 100 mil reais mais os sorteios mensais. Então, é uma APAE que utiliza dois estagiários apenas. É lógico, eu peguei esse exemplo, eu não queria pegar os exemplos dos rankings ali de milhões e milhões para ficar mais próximo aqui. Ele utiliza esse sistema também, na mesma forma, o mesmo sistema que com aquelas 30 do ranking utilizam. aquelas 30, a maioria delas também utiliza esse sistema. Isso aqui é uma pequena diferença na digitação de notas. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. E aqui, eu peguei aqui algumas APAEs que utilizam. Quando eu disse que a gente atende hoje 400 entidades, dentro dessas 400, agora estão aderindo algumas APAEs. Estas já estão participando. Aracadu, Barujá, Franca, Ribeirão, Limeira. Quem quiser mais informação, por favor, acessa esse site e conheça um pouquinho desse projeto social e como doar nota, como receber doação. Ah, isso aqui foi só uma... Eu estava fazendo uma pesquisa no Google e aí eu digitei ONG Recordista de Crédito da Nota Fiscal Paulista e aí apareceu várias matérias. Apareceu, inclusive, aquele projeto Casulo. Aqui, saiu uma matéria na Folha de São Paulo. ONG de bairro é recordista em crédito da Nota Fiscal Paulista. Recebeu mais de 4 milhões no ano passado. uma ONG de bairro inacreditável, né? Alguém tinha essa informação? Alguém imaginava isso? Alguém acredita que a Nota Fiscal Paulista dá isso? Bom, gente, eu não tenho mais tempo, mas queria deixar o meu telefone, tá? Quem quiser qualquer informação sobre esse processo de digitação, esse processo de importação, tá aí meu contato. tem algumas APAES que são como referência também, aí, pode falar com o Fernando, com o Ribeirão, Franca, utiliza, Brodowski está aqui também, né? Brodowski acho que está utilizando. eu vou... Descubrinho